A Polícia Civil de Sertãozinho recebeu informação da localização de Júnior César Giorgetti, condenado a 30 anos de prisão por ter tirado a vida de sua ex-namorada de forma cruel. O crime aconteceu no ano de 2013, na cidade de Sertãozinho, quando o homem a esfaqueou. Vanessa Nobres Martins, na época com 19 anos, foi jogada em um córrego em frente, onde hoje funciona a Câmara Municipal. Os policiais civis da DIG e DISE, acompanhados do Dr. Igor Dorsa, realizaram diligências e conseguiram capturar o procurado de 33 anos, saindo de sua residência. O preso agora será encaminhado à cadeia pública de Pradópolis. Túlio Miguel, para o programa do Léo. O preso agora será encaminhado à cadeia pública de Pradópolis. O preso agora será encaminhado à cadeia pública de Pradópolis. O preso agora será encaminhado à cadeia pública de Pradópolis.